Fala galerinha que assistiu ao canal, e aí, beleza? Deixa eu me apresentar pra vocês. Eu sou o Mestrinho e vou inaugurar esse novo quadro do canal pra vocês. Aqui nós vamos aprender várias curiosidades sobre diversos temas da construção civil. Então, se você tem algum tema e quer um vídeo sobre, já coloca nos comentários aqui embaixo, beleza? Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like pra ajudar a gente. Valeu galera, então agora vamos lá. Olá, hoje nós vamos falar tudo sobre drywall. Quais são os tipos de placas drywall? As placas drywall são divididas em basicamente três categorias. São elas a standard, que é a placa branca, a mais comum que todo mundo geralmente vê, que é a mais utilizada normalmente. Nós temos a placa RU, que é a placa resistente à umidade, que também é conhecida como placa verde, e temos a placa RF. Que é a placa resistente ao fogo, que também é conhecida como placa rosa. A placa standard é a placa drywall indicada para o geral em áreas secas. Geralmente, ela é empregada em paredes e forros, que é recomendada para salas, escritórios e outros ambientes que precisem de divisão ou isolamento termoacústico. A placa RU já é mais recomendada para áreas úmidas, como cozinhas, banheiros, lavabos, lavanderias ou áreas de serviço. Esse tipo de placa tem em sua composição química componentes hidrofugantes que protegem a superfície contra respingos e umidade. Porém, o material não é prova d'água e não deve ser usado em tetos, saunas e piscinas, já que a umidade nesses espaços é constante. A placa RF conta com a presença de fibra de vidro em sua composição, fator que ganha maior resistência ao fogo e calor. Por esse motivo, são muito indicadas para saídas de emergência, escadas enclausuradas e ambientes com risco de incêndio. Devido ao auxílio da fibra de vidro no aumento da resistência ao fogo, a placa RF é mais eficaz na proteção e segurança do que as placas standard, incluindo o cumprimento dos requisitos da norma de desempenho NBR 15.575. Existe ainda a placa cementícia, que é como um dragol, mas em vez disso elas são produzidas com cimento, o que a torna própria para áreas expostas ao tempo. Sua utilização serve em qualquer tipo de edificação, seja residencial, industrial ou comercial. Elas podem ser empregadas de forma mista, ou seja, juntamente com outros elementos construtivos, como madeira, alvenaria ou concreto armado. Também são muito utilizadas em obras com light steel framing, sistema construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado, que não utiliza concreto ou alvenaria. É importante lembrar que elas não são elementos estruturais, mas sim de fechamento e de vedação de ambientes externos, ou seja, não são feitas para sustentar o telhado ou o piso de cima. Agora a gente vai falar das vantagens de utilizar o dragol. A primeira delas é a rapidez na execução e racionalização no consumo de materiais, porque realmente é muito rápido, prático, e praticamente não tem desperdício de material. Quando tem, é muito pouco. Outra vantagem é a redução de sujeira da obra, porque você não vai precisar mais chapiscar, não vai mais precisar embolsar, não tem reboco. Então é uma obra muito mais limpa. Tem também a flexibilidade no manuseio do material. Não é pesado, então assim, você sozinho consegue carregar de um lado para o outro sem problema nenhum. E ele é resistente a impactos, tá bom? Muita gente acha que não, que quebra a toa e tal. Não é verdade, tá bom? Ele tem sim a resistência a impactos. E a outra vantagem é a boa durabilidade, estabilidade e resistência à umidade, desde que ela esteja hipermeabilizada, mesmo se ela estiver em um ambiente com alta incidência de chuva. E pessoal, vocês não podem se esquecer que todas permitem realizar o acabamento da maneira que você quiser. Seja com pintura, aplicação de cerâmica, azulejo, textura, independente do que seja, tá bom? Vocês podem fazer o acabamento do jeito que vocês quiserem, sem problema nenhum. Agora a gente vai falar da instalação. A instalação é bem simples. Basta fixar as guias no piso, parede e teto. E ajustar o posicionamento dos montantes, que é indicado uma distância mais ou menos de 40 a 60 centímetros entre eles. Uma dica importante é saber onde ficarão as cargas pesadas, a TV e os quadros. E já fazer os reforços necessários para garantir a total segurança. As chapas devem ser posicionadas verticalmente dentro das guias. É indicado deixar uma folga de 1 centímetro entre a chapa e o piso. Outra dica importante é fazer a amarração das chapas na hora de fixar. Agora pessoal, o tratamento das juntas é extremamente importante, tá? Para isso, você deve aplicar uma primeira camada de massa para as juntas sobre a região. Marque o eixo da junta com o auxílio de uma espátula metálica. Coloque a fita de papel microperfurado ou microporoso sobre o eixo da junta. Cubra com uma camada fina de massa, para que a fita não se desprenda. Depois de seca, deve-se aplicar mais uma demão de massa, já que as juntas perdem água e acabam retraindo. Aguarde mais 24 horas para que a segunda demão seque. O passo seguinte é lixar a superfície da junta, deixando-a no mesmo nível da chapa. Agora os tamanhos das placas são bem variados, tá pessoal? Mas o mais comum é o de 1,20 por 1,80, com espessura de 6 milímetros. Já a placa cimentícia é de 1,20 por 3 metros, com espessuras de 6 e 8 milímetros. E o custo delas, pessoal, é em média o seguinte. A standard custa em média R$ 35 cada placa. A RU, R$ 45 cada placa. A RF, mais ou menos R$ 60 cada placa. E a placa cimentícia está em torno de uns R$ 135 cada placa, tá bom, pessoal? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do conteúdo, tá bom? Queria pedir para vocês para se inscreverem no canal, daquela força que vocês sempre dão, né? Se inscrever aí, deixar aquele like para dar aquela moral. Valeu, pessoal! Outra coisa, compartilha esse vídeo aí. De repente tem algum colega querendo tirar alguma dúvida sobre o Drawal, então compartilha o vídeo aí no grupinho de vocês, é do WhatsApp, tá bom? E, ó, me segue aí no Instagram, arroba o pulo do gato na construção também. Valeu, galera! E, ó, não se esquece, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida sobre determinado assunto que vocês querem tirar, só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer o vídeo para vocês, tá bom? A gente vai estar vendo os comentários e vai fazer o vídeo. Valeu, galera! Um abraço aí e até o próximo vídeo.